VINÍCIO FERNANDEZ VINÍCIO FERNANDEZ VINÍCIO FERNANDEZ VINÍCIO FERNANDEZ Olá pessoal, Vinícius Fernandes aqui, o noventista atrás da câmera mais um vídeo de envios muito legal anos 80, anos 90 vamos começar nos anos 90, que é esse lado aqui, e depois vamos para os anos 80 vamos voltando no tempo então, vamos começar aqui com o Torozord olha só Power Rangers anos 90 Bandai ele se transforma e está com duas espadinhas muito legal vou virar a carinha dele aqui que vocês já vão ver mais ou menos a transformação dele eu fiz parte da transformação dele, mas ele transforma bem mais e olha só aqui isso aqui é muito nostálgico quem não teve nos anos 90 uma Xena a galera dos anos 90 aqueles bonecos do Hercules da Xena ou que não viu pelo menos nas lojas está aí a Xena da Toy Biz anos 90 e olha só aqui está o Tarzan fabricado pela Matel lacrado até hoje nessa versão aqui ó com esse nome que vem com os babuinos muito legal galera e também mais um Tarzan lacrado aqui ó Matel 1999 também lacrado também esses são os itens dos anos 90 anos 80 e o Torozord é pro Edivan de Vinhedo São Paulo a Xena é pra Isabelle de Recife Pernambuco e os dois Tarzan são pra Dalidade Ribeirão Preto São Paulo agora galera anos 80 na verdade esses bonecos são todos de temas dos anos 80 porém dos anos 80 de fato que foi fabricado nos anos 80 é só esse aqui que é o Magneto de Guerras Secretas Secret Wars que é pro Lincoln de Bragança Paulista os outros são bonecos que celebram o sucesso de vendas de coleções de He-Man dos anos 80 a coleção mais recente que faz essa celebração essa comemoração é essa aqui He-Man Origins porém são bonecos esses aqui que não foram lançados na época que é o Keldor que é o esqueleto antes de ser esqueleto mas ele pode virar o esqueleto se eu troco a cabeça e o Cronis que é o mandíbula antes de se transformar porém não vem com a cabecinha do mandíbula pra ele virar o mandíbula e esse kit aí é pro Thiago de São Bernardo do Campo São Paulo só que ele também fez um kit que também tá levando dois itens assim como foi o comprador ali do Tarzan que comprou dois itens lacrados ele fez um kit que tem um kit que já é de dois bonecos somado a esse boneco aqui que é o Zodak só que esse aqui é realmente da coleção chamada comemorativa série comemorativa porque é igualzinho o boneco dos anos 80 lacradinho é igualzinho e é isso pessoal falando em comemorativo tem mais um comemorativo aqui ali ó série comemorativa edição limitada 1 de 10 mil foram feitos 10 mil abelhões parece que é muito mas não é galera 10 mil é o que aí pro mundo né He-Man foi um grande sucesso então 10 mil não é nada esse boneco por sua vez já é bem antigo porque é dos anos 2000 do comecinho assim como o Zodak que eu mostrei aqui é o abelhão também igualzinho o dos anos 80 comemorando os 20 anos né só que esse boneco de quando foi lançado pra cá ele já tem mais tempo do que o tempo que tinha se passado dos anos 80 até o lançamento desse boneco aí é e esse abelhão aí olha só que bonito galera ele tá sendo enviado pro João de Recife Pernambuco a diferença desse pro Zodak é que ele tá com a caixa externa ele vem com uma caixa externa e esse aqui ele tá só com a embalagem normal a cartela e fabricado né pela Matel ó a Matel esses ali também ó a Matel e Matel olha que legal a Matel tá dominando aqui esse vídeo de envios olha como é que a Matel tá aqui presente em quase tudo né e esse aqui também é Matel Secret Wars também é Matel só não tem a caixinha então é um envio praticamente de Matel galera essa marca é excelente galera tudo daqui pra cá Matel só ali que a gente tem Toy Biz e Bandai também são marcas bem legais galera agradeço aí por vocês terem assistido agradeço a todos que compraram na lojinha do Noventista e sempre nesses envios tem alguém que vai continuar sendo cliente do Noventista porque eu tenho muita coisa galera além de que eu posso trazer pra vocês itens que eu não tenho lá importando como você faz pra ver o que eu já tenho na descrição tem o link das lojinhas do Noventista são duas entrem lá e vocês podem pesquisar por coleções que vocês querem afinal são muitos itens pra vocês olharem tudo são 3 mil itens aproximadamente então vocês podem filtrar isso na pesquisa dentro dos links mas não se esqueçam de marcar que é pra pesquisar somente em o Noventista se não vai pesquisar no Mercado Livre inteiro você pode comprar qualquer coisa de lá com 10% de desconto se você vir falar direto comigo beleza então valeu obrigado quem assistiu também não se esqueçam de dar o like se inscrever e fazer todas aquelas coisas de sempre um abraço para todos e valeu